Ora, bom dia meus amigos, vamos falar de uma notícia no jornal que metade dos afrodescendentes em Portugal não tem dinheiro para pagar as despesas. Ah pois. Livre para este vídeo, por causa de um subscritor que me falou, 167 citado na minha tese de doutoramento em direito penal, Edmund Mesger. Está em alemão, culpa e personalidade, Marburg, Albert, 1932, em alemão, culpa e schuld. Depois tenho aqui o Mesger em 37, tenho o Mesger em 38, tenho o Mesger em 51, caro amigo. Tenho o Mesger todo. Eu li o Mesger todo. Houve um caro amigo que é de direito, deixa-me buscar a aguinha. Houve um caro amigo de direito que me falou do Mesger, as concessões de culpa no direito penal, Jesus Maria do Céu, é o Von List, é o Mesger, é o Enguis, é o Roxine, é o Jacobs, é o Figueiredo Dias, é a professora Andamela Rodrigues, é a professora Fernanda Palma, quantos querem. Há dezenas e dezenas de concessões de culpa no direito penal, dezenas. O conheço-as todas, provavelmente, provavelmente conheço-as todas. Escrevi sobre elas todas na minha tese, não. Escrevi só sobre as mais representativas. As que eu mais gosto, Von List, claro. A concessão psicológica do Von List é uma concessão muito particular, não é dominante nos dias de hoje, hoje em dia é a concessão normativa da culpa, mas a do Von List é talvez as mais bem conseguidas de sempre. Sabem que eu gosto muito, muito do Von List. A concessão psicológica da culpa do Von List é talvez a clássica que eu mais gosto. Gosto muito também de Puffendorf, como é evidente, clássico mas clássico. Era o autor clássico que era dado nos manuais da Universidade de Coimbra, antigamente, no tempo clássico mas clássico, por assim dizer. Um autor, enfim, incontornável. O Vélgell, da Escola Finalista da Ação, doutorou-se em Puffendorf. A tese dele foi sobre o Puffendorf, o que diz tudo. O próprio Abente XVI, a tese dele foi sobre o Santo Agostinho. Quem de nós estudamos a nível de autoramento diz muito acerca de nós próprios. Depois, gosto muito do Engus, tal como o professor Paulo Sousa Mendes, porque o Engus é um homem bom, é um homem bom que tenta realmente proteger o argoído. Tenta. Pois, mas anda por ali pela dinâmica da culpa do caráter, a culpa do facto, eu tento explicar a dinâmica entre uma e outra. Depois vai para a culpa da condição de vida. Os autores, nos anos 50, 70 e 70, estavam sempre nesse contexto. A culpa do facto, a culpa do caráter, a culpa da condição de vida. Onde é que vem a culpa? É do caráter, é do facto, ou seja, do crime. É o crime que origina a culpa do argoído. É o caráter do argoído que origina a culpa do argoído. É a condição de vida do argoído que origina a culpa do argoído. Ou seja, ou do agente do crime, como se diz no direito. O argoído é mais no registro do tribunal, como é evidente. A questão é de onde é que vem a culpa. De onde é que vem ser criada pela própria pessoa, ser criada pela questão causal, pela questão consequencial, nunca mais acaba aqui as teorias. O Engels é bom homem, tenta, é dos primeiros que começa realmente a ser mais moderado com o agente que cometeu o fato típico, ilícito, culposo e punível. Gosto muito, como é evidente, do Jacobs, que é discípulo do Welser, porque o Welser é a escola finalista da ação, o tal que diz que o homem só é livre verdadeiramente quando tem uma ação moral. Eu gosto muito desse autor. Lá está, Welser doutorou-se em Pufendorf. A moralidade para os clássicos é muito importante. Não para o moderno direito penal. O Jacobs, que foi discípulo do Welser, tem a concepção da culpa que mais me agrada para os problemas de hoje, que é o direito penal do inimigo, que é um funcionalismo radical. O funcionalismo do professor Roxine é teleológico, é muito mais moderado. E o professor Figuez Dias na mesma dinâmica. E a maior parte dos penalistas portugueses. A professora Fernanda da Palma tem o princípio da desculpa em direito penal. Eu não gosto muito, mas é uma boa ideia. Mas a doutrina dominante em Portugal, em Espanha, na Alemanha, em Itália, em França, na Suíça, nos países, como sabem, o código penal português baseia-se muito no código penal alemão, austríaco e suíço. E na doutrina é subjacente, e na dogmática é subjacente, e na jurisprudência é subjacente. E o professor Roxine é o penalista principal nos dias de hoje vivo, mas o professor Jacobs também. E ainda está vivo. Estão vivos os dois. O professor Jacobs, nos anos 80, criou o direito penal do inimigo. Ninguém lhe deu um grande crédito. Até acontecer um 11 de setembro. Quando acontece o 11 de setembro, os americanos, quando elaboram, sou célebre, Patriot Act. O Patriot Act é papel químico da doutrina do direito penal do inimigo do professor Jacobs. Papel químico. O professor Jacobs é um pessoa catrático jubilado, da Universidade de Bona, em função de direito e direito penal, e é um dos gigantes de Irmião. Então, gosto mais, porque temos muitos penalistas, quer dizer, depois temos aqueles que eu não gosto muito, o Bolkman, que defende quase um inatismo para o crime, acho que é um bocadinho ridículo. Os autores recentes de maior, o Iechek, como é evidente, o Weigand, o Tartan Verde, quer dizer, nunca mais acabava aqui com a lista. O Weigand com o Iechek, o Weigand é o grande discípulo do Iechek, o Iechek começou a publicar, obviamente, sozinho, mas depois com o seu grande discípulo. O Iechek é o grande penalista do século XX a articular o direito penal com a criminologia, por assim dizer, porque um sem o outro é cego, segundo o Iechek, e é verdade. Por isso é que ele criou o Instituto Max Planck, em Friburgo, a articular o direito penal com a criminologia. Estavam separadas as dinâmicas. A ciência total, em termos penais, tem que ter direito penal, criminologia, subjacentes, senão não há hipótese. Bom, continuando, eu gosto muito do Iechek, porque o Iechek, gosto mais do Pessoa Figadiz, do Pessoa Roxine, para a doutrina das pessoas normais. Para pessoas que não são psicopatas nem sociopatas, que se comportam como pessoas civilizadas, mesmo que cometam homicídios, eu acho que a doutrina de Iechek é demasiado forte. Mas o direito penal de inimigo faz todo o sentido para o pessoal como o Hamas e a Copinha Limitada. Faz todo o sentido. Se eu sou a favor da tortura, porque o Iechek, sinceramente, abre a porta para esse contexto, como os americanos também o fizeram, as técnicas de interrogação avançada. Pois, aí a coisa já começa a complicar. Aí a coisa já começa a complicar, porque, pois, um Estado de Direito Democrático não pode torturar as pessoas. Quer dizer, isso é medieval, não é? Acho que o professor Jacobs, o que deu a entender, estamos a falar de um dos maiores penalistas sempre, tanto o professor Costa Andrade como a professora Andabel Rodrigues, dizem que o rigor metodológico, o professor Costa Andrade diz isso mesmo, o rigor metodológico e a coerência do sistema de Jacobs é à prova de bala. À prova de bala, ou seja, o professor Costa Andrade utiliza a palavra exemplar. O rigor metodológico e a coerência exemplar deste novo sistema. É baseado em Luhmann, porque o Jacobs baseia-se no grande sociólogo Luhmann, os sistemas, o funcional sistémico. O paradigma funcional sistémico do Luhmann é aplicado pelo Jacobs à letra. Baseado justamente no Maturón e no Varela da autopoésis, ou seja, o sistema do direito devia ser autopoético, autorreprodutivo. Isto é um bocadinho complexo, desculpem lá, mas isto para vos dizer que estes grandes gênios, e há muitas concepções de culpa, eu só vejo isso aqui 3 ou 4, se eu escolhesse 3 ou 4 seria... Estes seriam os 5 que eu dizia, aqui está a culpa na sua essência, a concepção de culpa. Estes 5, se a gente souber no direito, se os senhores estão a estudar direto, querem saber verdadeiramente o direito penal, e o princípio fundamental do direito penal é o princípio da culpa, não há crime sem culpa, não há ninguém que possa ser condenado em sede de julgamento se o princípio da culpa não tivesse sido aferido em sede de julgamento, em sede de processo penal penal. Não há hipótese. O princípio da culpa é fundamental. Há uma proporção da pena. A proporção da pena é exatamente proporcional, passando a redundância, à medida da culpa. A medida da pena é a medida da culpa. Os fins das penas são a ressociação do arguir, mas uma justa medida da pena para a justa medida da culpa. É assim que funciona. O princípio da culpa é fundamental para o direito. Não há direito sem princípio da culpa. Isso é vingança, é... Não é justiça. O direito procura a justiça. E a justiça só pode ser aplicada, obviamente, por tribunais e... Perdão, pelos operadores de direito, os intimados pela lei, como é evidente. Mas o princípio da culpa é, digamos, o maior avanço civilizacional em termos de... dinâmica dogmática no direito penal e na vida, cá por nós. Culpa e responsabilidade são muito diferentes. Ah, a culpa é tua. Ou a responsabilidade é tua. É muito diferente. No direito, em termos de crime, de ilícito, é sempre a culpa. Responsabilidade, obviamente que as pessoas têm sempre responsabilidade. Mas foram culpadas daquela ação ou não? Foi com intenção? Sabiam o que é que estavam a fazer? Havia atenuantes? Porque, por exemplo, a atenação especial da pena, que está especificada no artigo 72, o Código Penal, claramente diz que é incompatível, e o professor Pinto Albuquerque é brilhante com isso, essa atenação especial da pena é incompatível com a especial sensibilidade do arguido. Um homicídio qualificado é sempre censurável porque o que qualifica um homicídio, há um homicídio simples, privilegiado e qualificado. O artigo 182, que é o homicídio qualificado, quando qualifica é porque é censurável. É especial sensibilidade e privilidade do acto. Matou-se um pai, matou-se uma mãe, matou-se uma filha, matou-se uma esposa, matou-se uma pessoa por um motivo fútil, o acto é sempre censurável. Sempre. Porque é demasiado cruel. Demasiado estúpido para se matar uma pessoa por uma coisinha de nada. A atenuação especial da pena nunca, o artigo 72 do Código Penal, nunca pode ser aplicada porque o arguido foi censurado. Não há hipótese. Há logo ali um ciclo vicioso. Como é que se pode? Punir menos a pessoa se o acto daquela pessoa, como se dizem direto o fato, o crime que cometeu, foi profundamente censurável. Como é que se pode atenuar a pena de uma pessoa se matou um pai, mesmo que tenha doença mental? Não há hipótese. O acto é profundamente censurável. Por isso é que as perícias do Código Penal, o artigo 351, a linha 1 e número 2, número 1 e número 2, falam da perícia sobre o estado psíquico do arguido. Artigo 351 do Código de Processo Penal, número 1 e número 2, a perícia sobre o estado psíquico do arguido. Essa é a famosa perícia psiquiátrica que tenta averiguar verdadeiramente se o arguido pode ser, em sede de julgamento, pode ser suscetível de importabilidade ou importabilidade diminuída. depois temos outras perícias no Código de Processo Penal que é a perícia sobre a personalidade e sobre as perícias médico-oferenças, que, pronto, são menos, artigo 159 e artigo 160 do Código de Processo Penal. E essas perícias, eu costumo fazer a perícia sobre a oportunidade, a perícia médico-oferença tem menos peso que a perícia sobre o estado psíquico do arguido, a tal do artigo 351, essa tem menos peso. mas normalmente é feita pelo INML, em Portugal, Instituto Nacional de Medicina Legal e tal, tem peso, mas quando o tribunal pede é sempre... Porque uma coisa é o Ministério Público a pedir, eu, por exemplo, vou para a perícia sobre a oportunidade, uma outra coisa é a defesa a pedir, outra coisa é o tribunal, o juiz, a pedir. Quando o juiz pede, é normalmente uma perícia independente, que é o artigo 351 do Código de Processo Penal. Por isso, eu sou o estado psíquico do arguido, normalmente um psiquiatra, como é evidente, porque é uma perícia psiquiátrica, quer dizer, tem que ser um psiquiatra, graças a Deus. Tem mais peso que a minha perícia? Não. O juiz pede, mede, mede. O juiz, não, não, o médico-psiquiatra já não tem a força que tinha nos tribunais. Antigamente tinha a força absoluta. Hoje em dia, o médico-psiquiatra tem o mesmo peso que um doutorado na psicanálise ou na psicologia. O Renato de Siabra tinha sido avaliado, do ponto de vista psiquiátrico, em Bellevue, em Nova Iorque, quando ele, infelizmente, cometeu aquele homicídio. e os psiquiatras diziam que ele supostamente seria ineputável, ou seja, incinerado temporário e como se diz nos Estados Unidos. Vários psiquiatras, a testemunhar em tribunal e uma espécie de parícia americana, um psicólogo clínico com formação psicanalítica conseguiu desmontar os psiquiatras e o juiz ficou convencido que o Renato de Siabra não era ineputável a coisa nenhuma e não ia estar na cadeia. E bem, foi aquele senhor que, infelizmente, matou o Carlos Castro, era assim que se chamava o senhor, o senhor da televisão e da moda, não sei mais o quê, se não me falha a memória. É pena, é vida. Mas, o psiquiatra já não tem a força que tinha nos tribunais, mas continua a ter muita força, como é evidente. Ele baseia-se fundamentalmente no artigo, o psiquiatra só trabalha com o artigo 351 do Código de Processo Penal, porque essa é a perícia dele. Onde é que eu quero avançar com esta conversa toda? Porque falei da... Estou na hora de almoço, já estou cansado, vê-se logo, vê-se logo, não estou fresquinho. Vê-se logo, estou na hora de almoço, não tive tempo de manhã, vê-se logo, estou cansado, já não é a mesma energia. Eu estou a falar disto, porque houve um senhor que me falou das concessões de culpa no direito penal, e eu não pude deixar, porque eu gosto de falar disto, eu não gosto de falar das gordas alcoólicas, e do pessoal, do cabelo cor-de-rosa, com problemas de alergia na mucosa intestinal, porque as suas sexualidades alternativas causam alergias internadas, zonas anatómicas do próprio corpo. Temos muita pena, temos muita pena, desculpa, não é a ironia, mas não posso com isso pessoal nem um bocadinho. Eu... O que eu vejo, é que as pessoas estão muito pouco preocupadas em falar do Mesger, do Bocam, do Call House, do Statenberg, do Von Leic, estão muito preocupados em falar desse pessoal. Nem os conhecem. Muitos autores que eu aqui digo, os seus não conhecem, inclusive os próprios advogados, porque isto já é muito técnico, muito avançado, como é evidente, não é? Porque eu, em termos de processo penal, dou 20 a 0 a um advogado. 20 a 0. Eu há anos e anos e anos quedo nos tribunais em processo penal. Há anos e anos e anos. Ou seja, se me vão falar comigo de direitos reais, direitos de aquilo, e dizem, ah, isso é pior. Não percebo nada disso. O que há direito penal? Principalmente o processo penal? Ui, Jesus! Tudo o que tem a ver com doutrina dogmática e na importabilidade deste aquilo e aquilo outro. Oh, é muito difícil debater comigo. Muito difícil. Seja juiz de direitos, seja advogado, seja procurador. Engasgam-se todos, porque eu sei isto tudo na ponta da língua, como já perceberam, não é? E conheço as várias legislações. Eles engasgam-se muito porque eu faço direito penal comparado. Eu faço direito penal comparado exatamente como a Iaxeque ensinou. Iaxeque foi o grande pai do direito penal comparado. Eu sigo o Iaxeque como se fosse um cãozinho. Não é as gordas. E os senhores do cabelo cor-de-rosa? Cozinhas pintadas. Isso é o meu trabalho. Isso é o meu trabalho. Porquê que eu ainda sou perito de Ministério Público? Porquê que eu ainda dou aulas? Para fuzir desta gente. Como se diz nas grandes elites dos capitalistas, o pobre faz o que quer para depois fazer o que não quer. O rico faz o que não quer para depois fazer o que quer. Eu tenho o pensamento rico. Eu tenho um trabalho estúpido a dar a medula com as gordas de chugas com os analfabetos cá deste lado do mundo para depois no futuro fazer o que quero. Agora faço o que não quero. Para depois fazer o que quero. O que é que é fazer o que quero? Pessoa catrática que deficiou direito ou direito penal. Atividade política. Esse tipo de coisas. Mas por enquanto é a recruta. Isto é a recruta da tropa. Em vez de ser uma recruta de 6 meses é uma recruta de 10 ou 15 anos. É a vida. Por isso eu não deixo para ir ao assunto do vídeo porque tenho que falar um bocadinho, não é? Não deixo de ver que as pessoas não estão nada preocupadas com os grandes autores e filósofos e juristas e cientistas o que as pessoas querem. Eu mandei para o Sousa Carlos e para outras pessoas para o César Campos para o Artur e para outras pessoas que falam informações de que e gostei muito de um artigo que vi articular o Jacobs com o Freud e com o Hobbes há aqui uns camelos que fazem da vida pensar pelos outros para tentar desenvolver a sociedade o que é que o governo faz? Coloca um milhão de imigrantes no país e imigrantes com I imigrantes entram as pessoas estão a vir em tendas 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 todas contentes vi umas senhoras não vou dizer o país porque não quer ser enfim uma pessoa acusada de discriminação mas um país muito grande todas contentes ali a lavar a louça nas tendas então eu se tivesse sido o meu país ficava vivendo uma tenda no outro país voltava logo para casa ó filha eu vi duas senhoras não vou dizer o país em Cascais em Carcavelos aqui todos ingleses aqui é para aquela zona eu conheço bem aquela zona tive lá uma namorada na urbanização busando debaixo do lado 4 para a minha esquerda era a morada dela não vou contar aqui as histórias porque senão a minha mãe chateia-se está a tudo estragar mas essas duas senhoras vivem numa tenda todas contentes e eu penso para os meus botões então mas é melhor viver em Portugal numa tenda do que no vosso país então onde é que viveu no vosso país se aqui estão todas contentes a viver numa tenda imagino como é que viviam no vosso país é aí que eu quero chegar até o Gonçalo Sousa começou a a gozar com o Gaspar toda a gente já se está a começar a perceber que a imigração de porta aberta é uma estupidez todo também porque as pessoas chegam e têm que viver para a tenda e os afrodescendentes depois de anos e anos e anos e anos da dita descolonização desde 75 74 75 não é aquele ano de maravilha milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vindas das ex-colónias obviamente muito do registro africano mas também a posteriori já nos dias de hoje afrodescendente então metade isto foi um estudo europeu metade da população afrodescendente em Portugal depois destes anos todos eu nasci em 75 há 48 anos que estão a chegar 48, 49 anos e metade da população não tem nem para pagar as despesas afrodescendente metade da população afrodescendente não tem nem para pagar as despesas se calhar a descolonização não foi bem feita não é? como é evidente se eu tomar isso se calhar não é o real da pátria como as pessoas dizem que é não é? se calhar se calhar digo eu por isso então se quem está cá há quase 50 anos os afrodescendentes quase 50% não tem nem para pagar como é que o pessoal do Nepal do Bangladesh do Paquistão da Índia isto e aquilo e tudo vão ter dinheiro para pagar vão todos para as tendas temos um milhão de imigrantes e está quase tudo na tenda entre aspas e o SEF é extinguido ah está bem e os senhores continuam a votar nesta gente após já há muito tempo digo que o português não é estúpido mas polas mas isto faz algum sentido caros amigos até os senhores continuam a votar nesta gente após isto não é estúpido e as bolas já venho é que eu estou à espera deste lado do mundo das cavalgadoras das gordas alcoólicas e do pessoal da mucosa intestinal está pronto é o mundo deles vivem nesse mundo o que interessa é o fornicanço e beber pronto à vontade por isso é que são todos doidos da cabeça ou seja são países riquíssimos com pessoas mais desaclimadas do que eu vi na vida toda porquê? só sabem beber e fornicar para assistir uns cães os cães são melhores porque os cães ainda se divertem e não bebem os cães são mais sofisticados que estas bestas deste lado do mundo por isso é pá quer dizer países tribais países traz-se ao oposto dá para perceber pronto mas os senhores são países ricos vão lá para trabalhar e acabou acabou fazem como o Ronaldo vão lá para para as berças é pá e piscam o olho ao príncipe herdeiro que é uma besta que mata pessoas nos consolidados de outros países não há problema nenhum mas pronto o príncipe herdeiro é uma besta mas aqui em Del Rey não se pode dizer nada porque é riquíssimo por isso é pá Ronaldo Dixit lida-se com esta gente para se ganhar uns trocos acabou é a minha tese eu estou aqui com estas bestas para ganhar uns trocos acabou ou seja faço o que não gosto para depois poder fazer o que gosto no futuro onde eu quero chegar? em Portugal as pessoas não fazem o que gostam nem o que não gostam fazem o que são obrigadas porque a população imigrante quase toda há 50 anos grosso modo metade ou seja os imigrantes de longa data em Portugal metade não tem ninguém para pagar as despesas ah e como quem está cá há quase quem está aí há quase 50 anos não tem ninguém para pagar as despesas vamos deixar entrar um milhão de pessoas tem que fazer aqui ginástica ao pescoço que a estupidez é tão grande que a pessoa até fica zoada de de náusea como dizia o Sater no seu célebre livro não justamente intitulado a náusea temos que às vezes comemos o mundo para depois o vomitarmos epá isto é de vómitos por isso para concluir eu sugiro fortemente os senhores votam em quem quiserem os senhores votam em quem quiserem eu vejo com muito agrado o Chega a começar a recrutar pessoas cada vez mais diferenciadas eu tenho estado a falar a falar trocámos uma mensagem com o professor António Pinto Pereira o advogado e professor universitário brilhante gosto muito dele um grande abraço para você sou professor falamos no Instagram trocámos uma mensagem no Instagram e tal eu sigo no Instagram ele segue-me no Instagram eu desejo-lhe os parabéns porque o Chega nomeou o seu professor para uma função específica o seu professor Pinto Pereira tem denunciado tudo e mais alguma coisa no canal do Instagram dele é homem de família publica fotografias com a filha e isto e aquilo e aquilo é uma pessoa impecável gosto muito de ver o Chega a recrutar a nata intelectual para não o Chega não ser associado só aos brutamentos como já me disseram a mim 50 vezes que como aquele artigo do Zé Osório que o pessoal das fábricas é que pertence ao Chega o pessoal da Estiva os brutamentos todos é que é que pertence ao Chega e que vota no Chega o que é absolutamente falso porque há muita gente de grande sofisticação intelectual eu vejo aqui que gosta do Chega inclusive a minha pessoa eu creio que o professor António Pinto Pereira é militante não sei mas claramente muito próximo do Chega aliás foi falar já por inércia de cerimónias mais oficiais o que eu quero dizer é que os seus votam em quem quiserem os lutas estão sempre a arrasar agora estão de volta outra vez do doutor Fonseca e Castro eu acho isso incrível acho isso incrível que os útras é pá eu às vezes não percebo doutor Fonseca e Castro é uma pessoa como a gente sabe teve problemas com o sistema e esticulico é pá deixar o homem em paz quer dizer agora publicaram uma gravação doutor Fonseca e Castro irritado com alguém é pá acho ridículo que isso seja publicado na internet ridículo 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 o que é que isso tem a ver com a política o que é que isso tem a ver com a política doutor Fonseca e Castro de quem eu discordei muito como é sabido mas sempre respeitei o homem sempre respeitei o homem por isso é que o homem nunca disse nada de mim e até o Afonso uma vez deu-lhe o toque que tratou-o por professor porque estava tinha estado no meu canal anteriormente e doutor Fonseca e Castro disse não é outro canal doutor Fonseca e Castro nunca dirigiu qualquer tipo de insulto ou observação negativa em relação à minha pessoa nunca me mencionou sequer é um senhor é um gentleman eu fiquei obviamente muito desagradado com algumas situações que aconteceram entre o doutor Fonseca e Castro e a polícia e esticulico falei disso muitas vezes é pá mas deixaram deixaram o homem em paz quer dizer agora estão a colocar gravações whatsapp o que é que é aquilo da vida privada do homem eu acho isso execrável acho que bem eu sou doutor Fonseca e Castro é jurista quer dizer como tal mas acho isso passível de enfim processo penal cá para nós mas os outros agora andam de volta do doutor Fonseca e Castro enfim andam de volta do Afonso porque o Afonso realmente a linguagem corporal dele vê-se que ele está a copiar os discursos do Sr. Adolfo é ele fala os braços as poses aquilo é é cópia papel químico do Sr. Adolfo é verdade o Afonso não esconde não esconde como que ele se identifica isso já sabemos eu o que eu fico com o estudo de facto é que as pessoas não façam diferença entre a extrema direita e as pessoas mais radicais eu chego o Afonso e os outros não tem nada a ver com o Chega o Afonso e os outros são extrema direita o Chega não é o Chega é uma direita securitária moderada em relação à extrema direita como é evidente mas não defende como se viu agora em relação a Israel a extrema direita obviamente detesta o judaísmo e Israel o Chega está e muito bem está fortissimamente a apoiar Israel se o Chega fosse extrema direita não estaria a favor de Israel como é evidente não é porque a extrema direita classicamente está associada ao Sr. Adolfo e ao Sr. Benito era de extrema direita o Sr. Adolfo e o Sr. Benito o Sr. Benito de certeza absoluta como é evidente Franco também era de extrema direita o Sr. Adolfo na Alemanha começou à esquerda começou na extrema esquerda trabalhista porque o partido do Sr. Adolfo era nacional socialista o lado socialista trabalhista foi assim que ele começou até chegar ao poder eram os trabalhadores os trabalhadores os trabalhadores os trabalhadores era o maior trabalhador da Alemanha era assim que o Sr. Adolfo era apresentado nas grandes cerimónias que aquelas bestas faziam antes da guerra começar e o Sr. Adolfo era um trabalhador estava sempre a bater nos comunistas e aliás o incêndio do 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 parlamento alemão ele culpabilizou os comunistas esperto e foi ele próprio que incendiou estilo Nero por isso o Sr. Adolfo estava a disputar o mesmo público-alvo dos comunistas os trabalhadores explorados da sociedade ou seja o Sr. Adolfo chegou ao poder na extrema esquerda mas a segunda guerra mundial nos últimos dois, três anos foi completamente extrema direita que é a extrema direita caracteriza-se por ir atrás das pessoas e matá-las e executá-las em função de hortilação sexual religião e cor da pele não há hipótese a extrema direita é isto a extrema esquerda é diferente a extrema esquerda tem lá as agendas deles normalmente matou os próprios se não alinharem com a tese o Pol Pot matou um terço da população que na altura eram dois milhões de pessoas a população inteira era seis milhões no Camboja o Pol Pot matou um terço dois milhões de pessoas porque não eram comunistas não tinha a ver com a cor da pele não tinha a ver com a relação sexual não tinha a ver com a religião obviamente que ninguém gostava dos homossexuais naquele tempo mas isso nem extrema esquerda nem extrema direta nem ninguém era tudo infelizmente tudo levava a heito a homossexualidade extrema esquerda e extrema direta agora a extrema direta tem uma especial incidência na sexualidade das pessoas na cor da pele e na religião essa que é essa ou seja a extrema direta obviamente defende uma supremacia branca avassaladora da raça ariana do Sr. Adolfo os lourinhos de olhos azuis e contra isso batatas podem dar 25 voltas ao bilhar grande não há hipótese contra isso batatas ou seja por isso é que o Sr. Adolfo está e sempre estará associado à extrema direta e bem porque ele acabou os campos de conciliação da Auschwitz Burrenwald D'Arraão e por aí adiante é tudo extrema direta aquilo não é extrema esquerda a extrema esquerda matam que nem os leões matam mais que a extrema direta obviamente que o Staline matou 25 milhões de pessoas dos próprios soviéticos porque não eram comunas ou porque não não estavam a alinhar com a doutrina XYZ fosse a fome não fosse a fome não interessa o Staline não perseguia as pessoas da mesma maneira que Auschwitz foi um bom exemplo de perseguição os gulagos soviéticos não eram os campos de conciliação alemães não eram porque os campos de conciliação alemães estavam só ali existentes para executar como nunca se viu na história da humanidade com câmaras de gases este aquele cloto tudo o que fosse de uma religião obviamente fundamentalmente dos deuses infelizmente uma ortenção sexual e uma cor da pele ou uma deficiência que não fosse a raça ariana a supremacia branca daquelas bestas que dominaram a Alemanha em 39 e 45 bem já dominavam antes mas enfim mas em 39 e 45 efetuaram a Segunda Guerra Mundial e foram os pais do maior morticínio que alguma vez se viu na história da humanidade inclusive na Europa a Europa ia desaparecendo do mapa por causa dessa besta que iniciou a Segunda Guerra Mundial em 39 e morreu no bunker com a outra maluca da Eva Brown por isso esta gente está associada a história que aumenta à extrema direita e sempre estará obviamente que nasceram à extrema esquerda e morreram à extrema direita sim é verdade mas no momento que a população em Portugal começar a perceber que o Chega não tem nada a ver nem com o Salazar nem com o Franco nem com o Sr. Adolfo nem com o Sr. Benito se calhar vão começar a abrir os olhos porque o que as pessoas têm o Afonso e os outros são extrema direita o Dr. Fonseca Castro não me vou pronunciar não conheço a pessoa suficientemente o Mário Machado não me vou pronunciar toda a gente sabe o passado eu o que eu peço aos senhores é avaliarem as qualidades dos dirigentes dos partidos os seus acham mesmo acham mesmo que uma pessoa que a estrutura intelectual do André Ventura ou do professor Mitário Ribeiro ou do professor Pinto Pereira ou do embaixador de Ortega Correia ia ter os mesmos ideais que aquela besta que iniciou a 2ª Guerra Mundial em 39 acham mesmo que a extrema direita acham mesmo que o André Ventura que nasceu que é mais novo que eu já nasceu pós Salazar pós Marcelo Catano pós 25 de Abril tem ideais salazaristas mas o André Ventura faz alguma ideia do que é que era o salazarismo ele nasceu depois muito depois aliás ele é mais novo que eu eu nasci em 75 mas alguém aqui tem alguém tem nostalgia pelo salazarismo os mais velhos provavelmente esse sim acredito que sim agora os líderes os seus veem ali alguém naquela bancada parlamentar com a idade para se lembrar do Salazar é tudo pessoal nos seus 40 50 anos no máximo há um senhor mais velho talvez o mais nostálgico mas não me parece uma pessoa nada radical ou seja ninguém aqui quer o Salazar de volta ninguém quer aqui o senhor Adolfo ninguém quer o Frank ninguém quer o senhor Benito ou seja ninguém quer ditadores na Europa Ocidental não há ditadores na Europa Ocidental qual Polónia qual Hungria não são ditadoras são líderes democráticamente eleitos não são ditadoras são líderes democráticamente eleitos com o Estado Direito mas não é no país deles graças a Deus por isso a Europa já está num Estado civilizacional bastante desenvolvido e não quer que há ditaduras agora também não podemos é ser não podemos é inverter a dinâmica da coisa não somos ditaduras certo mas também não somos Estados Pai Natal não podemos ser um Pai Natal contínuo a permitir uma imigração infinita quando não temos nem para os nossos nem para os que chegam não faz sentido a imigração tem que acabar da forma que está a desenvolver-se porque as pessoas estão a vir em tendas temos um milhão de pessoas daqui daqui uns tempos os seus viajam e vejam o que são as favelas no Brasil o que são os barros degradados no México e na Colômbia e no Nepal e no Magandés e no Paquistão aquilo é uma pobreza franciscana que é uma pobreza viver-se numa tenda em Cascais em relação à favela da Rocinha talvez mas é isso que é a civilização não percebo ficamos por aqui partilho os vídeos subscrevo o canal eu não vou fazer mais publicidade a outros canais já chega já estão todos na vida deles já estou já estou cansado por isso já fiz publicidade durante muitos vídeos a todos os canais vou fazer uma publicidade a mim próprio porque acho que também mereço e muito deste pessoal já tem mais subscrevidores que eu por isso acho que já fiz o meu papel por isso quem não me segue no Instagram eu pus agora o link do meu canal no Instagram por isso tentem-me seguir no Instagram professor Dr. Carlos Pérez Dias professor Ifan bem underscore ou seja o tracinho por baixo professor Dr. Dr. Carlos Pérez Dias esse é o meu nick no Instagram sigam no Instagram e partilhem os meus vídeos subscrevam o meu canal e coloquem os likes importante para ver se eu sigo aos 10 mil subscritores estou-te um bocado cansado de ter aqui quase 2 mil vídeos e não se esqueçam aos 10 mil subscritores e eu falo de tudo e mais há uma coisa em termos científicos jurídicos e filosóficos e as rafas do cabelo azul têm mais subscritores que eu diz tudo acerca do mundo de hoje quando uma pessoa com as minhas qualificações e o meu conhecimento e a minha experiência tem menos subscritores como as vacas leteiras de cabelo azul diz tudo acerca do mundo de hoje um abraço muito obrigado